Vou entregar a sobremesa para vocês aí, né? Isso. Vai, tchau. Deixa eu abraçar a bebida. Boa noite a todos. Eu aqui estou bastante satisfeito de estar nessa data querida aqui com a minha irmã. E peço que Deus abençoe todo dia e toda hora elas e toda a família. E nós todos, todos que estão aqui. E muito obrigada para todos vocês e para Deus.